O primeiro-ministro do Estado, já nesta altura, com muita da sua equipa governativa, estão noutros fóruns, reuniadamente, no seio da União Europeia. De os ministros e ministras, de os secretários de Estado e também do nacional diplomático de ambos países, que é o último nível de êxito desta cunha. É uma cunha muito produtiva para os interesses de Portugal e de Espanha, por exemplo, com a agenda de cultura comum transfronteiriça, que não somente nos deu perder a moitos compatriotas, mas também era, a plomo, quase um 20% do seu produto interior bruto. Hoje, tudo isso, felizmente, é passado. Obrigada. 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 Obrigada.